Hoje tá na mão com açúcar e a dica é não tem mundial Quem não souber disso tem que ter muito retardo, né? Roda, Pocahontas! Ela que até pra lavar a louça fica procurando aplicativo no Android Dê o uso iPhone Falso do AliExpress, vale nessa miséria, de 800 reais, uma letra Eu quero a letra A de Avon Tem a de Avon que foi vendida pra Natura e a Jequiti estava querendo comprar Teleu Ué, por que que não comprou, né? Desculpa a boca, te interessa? Tem Teleu! Ah, droga, a dica é não tem mundial e passa longe de ter Roda, Baby Shark! Ela que diz que é vegana, mas enche o traseiro de gelatina Ué, mas não é não? É do joelho do boi Ué! Nem sei o que dá pra fazer com 900 reais, uma letra Letra E de escrota Tem E de ex, não merece segunda chance, Teleu Ah, eu acho que não é que é que eu coloco É de escória, tem Fica olhando pra minha cara não, roda isso! Ela que puxa o tarô 10 vezes até dar o resultado que ela quer Eu sou perfeccionista Ai, que bom, parabéns, vou comprar uma pizza da Parmê pra comemorar Valendo a miséria, de 250 reais Letra O de ogro Hum, tem letra O de óbvio que não tem, Teleu Ai, que saudade desse som Roda, ou madame ranheta do pica-pau? Eu? Não, imagina, a Miss Bumbum da Fazenda Não é você que tem que rodar, não E a outra batendo palma, não sei picar de quê E ela que arrancava tanto bife no salão que perguntaram se ela era açougueira Valendo a miséria, de 550 reais Hum, letra D de Deus me livre Só se for de ganhar, né? Se lascou Tem D de déficit de atenção, Teleu Roda, fofa! Ela que acorda 3 horas da tarde e fica com raiva aqui no tempão na padaria Valendo a miséria, de 300 reais A palavra é que tá no telão? Poxa, já tá de sacanagem, né? Então, Ellen Gazaroli, eu vou querer I de inteligência Coisa que você passa longe de T Tem I de inadimplente, Teleu Acertou na macho pura cagada Roda, Felícia do Nemo A bicha é tão preguiçosa que nem rodar direito quer a velocidade que ela roda Eu não tenho força Só de ódio uma me churucada de 200 reais Hum, letra R de rabetão R de rabetão, tem? Bom, 5 segundos pra açaí acertar Tempo Se infelizmente você ganha esse dinheiro, você pretende fazer o quê? Ah, vou pagar uma faculdade pública De quê? Açaí e sanduíche Podre, já sabe a palavra? Sei Time que não tem mundial é o Palmeiras, o time do meu marido Não tem mundial é o Palmeiras, é isso? Aê, acertou, parabéns Vamos logo que eu tô do...